Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landin, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui para abrir Dorobos. Eu não sei como fala esse nome, galera, desculpa. Mas esses bichinhos, gente, são umas miniaturas, olha aqui na mão da mulher. Tem raro, ultra raro, normal, edição especial e comum. Então, eu estou muito ansiosa. Será que vai vir um raro para mim? Eu acho que sim. E esses Dorobos são da Disney. Tipo, todos os bichinhos são de algum filme da Disney ou alguma coisa da Disney. Ai, não sei qual que eu quero tirar. Eu acho que eu quero tirar. Não sei, no começo eu estou mais de boas. Daqui a um tempo eu acho que eu vou começar. Se você der like, muito like a gente vai fazer parte 2, 3, 4. E eu vou começar a fazer uma coleção de Dorobos. Tu dá like. E isso lembra muito a época dos Gorgos. Sim, porque eles são umas miniaturinhas, como eu já mostrei. Ai, meu Deus do céu. Não sei, eu estou pensando aqui quem que eu quero, mas de começo tudo bem. Qual que eu? Eu acho que eu quero a Minnie. A Minnie. Eu acho que o mais bonitinho vai ser o Stitch. Mas vamos ver. Verdade, o Stitch. E é tão surpresa que pode vir 5 Dorobos, 6 ou 7. Aqui está falando para abrir a porta. Ah, tem que pegar um. Veio 5. Dois mil e cinco. Como você sabe? Porque está aqui, ó. Onde? Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, gente. Gente, eu vou pegar esse aqui grande. Eu vou segurar aqui para você. Ai, meu Deus. Ai, que linda. Tipo uma casinha, então. É, uma portinha. Que fofo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, eu nem tenho nada ainda. Então, se isso for um raro, já é só para ver. Só pela caixa. É raro. Como assim? É raro. É rapunzel. E como você sabe que ela é rara? Porque aqui, olha. Aqui está a rapunzel e tem um negócio verde nele. A gente vê aqui embaixo que está escrito raro. Os que tem verde embaixo é raro. Nessa bolinha. O que tem azul é ultra raro. E o que tem, esse aqui, é uma edição especial. O branco é normal. Aí, aqui que está a indicação, gente. Raro, comum, ultra raro, especial edição. Raro. Quem que ela é? É rapunzel. Nossa, olha que bonita. Ai, gente, eu não achei ela muito bonita. Eu acho que eu vou querer o Stitch. Esta é a minha família. Ai, meu Deus. Edição especial. Olha, ele tem pelo. É do Rei Leão. Ai, que agonia. A vida não é justa, não é? Gente, olha só. Ele é peludinho, tipo de veludo. E ele é edição especial. E a Fábio tem arrepio. Ai, esse pelinho. Meu Deus, eu não consigo. Tem um mapinha aqui. Mas é o que tem ali atrás da caixa. É melhor, é mais fácil ver aqui atrás da caixa. Ah, mas aqui tem mais opção, olha. Aqui, aqui tem esse Stitch. Aqui tem dois tipos de Stitch. Esse e esse. Ah, então... Aqui tem mais opção. Ah, entendi. Aqui é o nome do filme e os bichinhos. O nome do filme e os bichinhos. Olha aqui, gente, ó. Aqui cada filme e seus bichinhos. Vira, Fábio, pra eu ver do outro lado, por favor. A Fábio já tá ficando empolgada. Olha aqui, Aladinho. Pera, qual que é esse? Ele é o Scar, gente. Ele é do Rei Leão. Eu acho que o Scar é o irmão do Rei Leão, né? Abre a porta, mariquinha. Bora da verdade. Que um tá raro. Comum. Mas ele é o mais fofinho até agora, que é comum. Esse devia ser raro, essa não. Gente, ele é muito fofinho. Ele é o... Como que é o nome dele? Linguado, mais depressa. Você sabe que eu não posso nada rápido. Ele é o de Ariel, gente. Eu sou bem não ligada nessas coisas dos nomes dos príncipes, das princesas e coisas das princesas. Mas eu sei o nome das princesas. Tá aí, eu sei as histórias. O olhinho dele é muito brilhante. O dela também. Ai, meu Deus. Esse é uma outra porta. Ah, tem um negócio pra deixar em pé ele. Não, é o que eu queria. É o Woody. Eu queria muito ele. Você é um brinquedo. Juro por Deus, eu tava olhando aqui. E daí eu vi, nossa, o Woody é muito fofinho. E o brinquedo, olha a folha. Meu Deus, o Woody. Que lindo. Ai, adorei, adorei. Último. Não. Podia ter vindo sete, né? Que egoísmo. Compartilha muito esse vídeo pra eu fazer parte dois. Porque eu quero muito fazer parte dois. Então deixa o like e compartilha o vídeo pra dê mais likes. Eu queria um ultra raro. Deixa eu pensar um ultra raro que eu quero. Não, eu quero um stitch. O stitch já é ultra raro. Nossa, stitch, stitch, stitch. Stitch, 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 stitch. Eu conheço uma pessoa que é louca pelo stitch. Eu também. Será que é a mesma pessoa? Vamos falar junto? 3, 2, 1, já. Bela Fernandes. Ela veio aqui em casa. E daí ela ia pro parque no outro dia. Toda tipo, caracterizada de stitch. Ela falou assim, Fabi, você tem alguma coisa azul? Aí ela viu, eu tinha um negócio, uma bandana dela. Ela pegou e usou aqui. Ficou super lindo. E ela conheceu o stitch, ela chorou. E ela comprou um monte de stitch também. Pra levar pro Brasil. Eu vou chutar quem é. O meu truque favorito da Disney é a Milano. Você foi? Aham. Quer ver como a Polly consegue, com um toque, ela consegue abrir esse saquinho? Ensina ela o truque. Pera, primeiro, só deixa eu falar quem eu acho que é. Porque eu acho que é o truque. Porque eu senti esse cabelinho e esse aqui. Não sei. Mas, peraí, Polly, você vai ensinar o truque. Olha lá, Fabi, presta atenção. Só queria falar que, desde que eu me entendo por gente, o meu filme favorito sempre foi Lilo ou Stitch. Eu tinha todos, né, minha mãe? Em DVD e fita cassete. Eu e meu irmão, a gente adorava. Eu era a Lilo e a Jora Stitch. Você pega aqui, ó. Assim. Ou você rasga, ou você faz assim, ó. Sempre vai ter um negocinho pratinho aqui. Você faz assim. Entendeu? Será que é o Pluto? É o Pluto? É. Não é não. É sim. Não, esse é o Pluto que eu tava pensando. Esse é o Pateta. Eu não vi direito. Eu vi só uma orelhinha. Ah, é o Pateta mesmo. É o Pateta. Eu vi só um pedacinho aqui, essa orelhinha de lado. Eu achei que era o Pluto. Então, vamos lá. Desses cinco que veio hoje, qual você achou mais lindo? E qual você achou mais feinho? E, Fábio, desses todos, qual você acha assim mais fofinho? Oh, pecinho. E qual que você, desse aqui, você não daria de presente pra ninguém? Que é só seu. Ah, tá. E qual que você, se alguém chegasse aqui e falasse, me dá um, você daria? Por quê? Porque ele é peludinho? É, eu tenho muita agonia. Mas ele é fofinho, só que eu tenho muita agonia, não consigo. E, gente, a Fábio tem coleção de goggles da Disney. Agora ela tá tendo coleção de mini brands. E, se vocês deixarem o like, eu vou ter coleção de dólares. E também tem coleção daquelas coisas que você adora comprar. Que eu pago 17 dólares. Funko. Funko ela tem também. Funko. Funko. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Assine o sininho. E deixa o like pra você, parte 2. Beijão. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.